LÍNGUA 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 FALHOU 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 MISSÃO 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 CAMINHÃO 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 POGADA 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 GERIT 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 QUADRO NEGRO 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 Esquerda 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 Matanol 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 Língua Língua Falhou Falhou Missão Missão Caminhão Caminhão Pogada Pogada Polgada Polgada Jerite Jerite Quadro negro Quadro negro Esquerda 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 Matanol 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 Magia 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 Fotógrafo 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 Violão 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 Legal 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 Perfissão 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 Divertido 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 Calçada 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 Chave 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 Campanha 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 Influência 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 Magia Magia Fotógrafo Violão Legal Legal Perfissão Perfissão Divertido Divertido Calçada Calçada Chave Chave Campanha Campanha Influência Influência Colar 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 Período 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 Passeio 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 Violino 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 Importar 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 Construir 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 Turante 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 Vampiro 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 Pijamas 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 Máximo 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 Colar Colar Período Período Passeio Passeio Violino Violino Importar Importar Construir Construir Durante Durante Vampiro Vampiro Pijamas Pijamas Máximo 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 Arte 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 Documento 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 Tempo 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 Aventura Diferente 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 Piloto 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 Film 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 Ouro 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 Ferver 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 Escriturário Escriturário Scriturário Escriturário Escriturário Árt Arte Documento Documento Pepino Pepino Aventura Aventura Diferente Diferente Piloto Piloto Filme Filme Ouro Ouro Ferver Ferver Escriturário Escriturário Grama 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 Junho 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 Ampliar 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 Paixão 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 Triângulo 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 Suco 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 Comida 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 Comun 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 Toque Grama Grama Junho Junho Ampliar Ampliar Piquenique Piquenique Paixão Paixão Triângulo Triângulo Suco 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 Comida 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 Comun 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 Toque Toque Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Lago 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 Queixo 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 Patr 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 Neteceu 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 Revolução 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 Esforço 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 Ocupado 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 Dieta 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 Mês 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Lago Lago Queixo Queixo Pato Pato Netação Netação Revolução Revolução Esforço Esforço Ocupado Ocupado Dieta Dieta Mês Mês Qualidade 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 Teto 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 Dormir 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 Finum 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 Grato 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 Biscoito 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 Propaganda 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 Questão 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 Loge 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 Darafe 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 Qualidade Qualidade Teto Teto Dormir Dormir Fino Grato 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 Biscoito Biscoito Propaganda 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 Questão Questão Longe Longe Darafe Narrafa Narrafa Escala 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 Out 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 Tunel 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 Imenso 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 Atividade 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Aritmética 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 Unha 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 Condutor 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 Escala Escala Alto Alto Túnel Túnel Imenso Atividade Atividade Pedir emprestado Pedir emprestado Aritmética Aritmética Hipopótamo Hipopótamo Unha Unha Condutor Condutor Triste 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 Pânico 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 Corredor 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 Mágico 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 Vizinho 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 Chão, ilha, 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 virar, virar. Virar, ambição, 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 coruja, coruja. Coruja, coruja, triste, triste. Pânico, pânico. Corredor, corredor. Mágico, mágico. Vizinho, vizinho. Chão, chão, ilha, ilha, virar, virar. Ambição, ambição. Coruja, coruja. Movimento. 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 Maio. 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 Coruja. 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 Gravitação 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 Acho 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 Tigre 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 Proteger 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 Média 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 Conte uma mentira 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 Movimento, 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 maio, 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 culpa, 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 gravitação, gravitação, acho, acho, tigre, tigre, proteger, proteger, Comédia, 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 Conto-me a mentira, Conto-me a mentira, Luxo, Luxo, Tratado, 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 Pumão, 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 Truque, 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 Científico, 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 Temperatura, 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 Arrepender-se, 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 Paz, 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 Paz Pique-pau 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 Tepagaio 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 Solo 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 Tratado Tratado Pulmão Pulmão Truque Truque Científico 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 Temperatura Temperatura Arrepender-se Arrepender-se Paz 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 Pique-pau 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 Tepagaio 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 Solo Solo Cabelo 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 Lixo 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 Explorar 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 Lixo 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 Girson Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Milho 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 Educado 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 Serpente 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 Veado 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 Cabelo 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 Lixo Lixo Explorar Explorar Honra 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 Girson Girson Ser bom para Ser bom para Milho 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 Veado Imagina 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 Revelar 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 Descente 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 Compromisso 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 Juntes 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 Cobertura 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 Pescaria 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 Pedra Pedra Pedra, pedra, abaixo, 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 altura. Altura, altura, altura. Imagina, imagina, revelar, 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 decente. Compromisso. Compromisso. Junte-se. Junte-se. Cobertura. Cobertura. Pescaria. Pescaria. Pedra. Pedra. Abaixo. Abaixo. Altura. Altura. Fundo. 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 História. 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 Pescador 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 Mentuno 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 Vejo 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 Tigela 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 Gravidade 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 Uralha 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 Agosto 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 Lucro 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 Fundo 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 História 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 Pescador 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 Um túnel, um túnel, um túnel, vejo, 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 tigela, tigela, gravidade, gravidade, orelha, orelha, agosto, agosto, lucro, lucro, estufa, 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 rã, 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 tokel, 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 vás, vásho, 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 Hoje em dia Acidente 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 Placa 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 8 8 8 8 Faço 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 Cenoura 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 Estufa 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 Rã Rã Tocar 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 Baixo 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 Acidente Acidente Cenoura 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 Alto 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 Alfaiate 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 Olhar em volta Ordem 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 Castanho 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 Ganhar 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 Engenheiro 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 4 4 4 4 Perigoso 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 Ampla 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 Alto Alto Alfaiate Alfaiate Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Ordem Ordem Castanho Castanho Ganhar Ganhar Engenheiro Engenheiro 4 4 4 Perigoso Perigoso Ampla 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 Vaca 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 Acontecer 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 enfermeira 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 deserto 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 diminuir 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 trombeta 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 osso 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 patrão 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 caro 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 resoluto 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 vaca vaca acontecer acontecer enfermeira enfermeira deserto deserto diminuir trombeta trombeta osso osso patrão patrão caro resoluto resoluto quinta-feira 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 pombo 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 p 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 d p p Acima, acima, instrutivo, instrutivo, cigarra, cigarra, agricultor, agricultor. Cortina, 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 filha, filha, filha. Simbolo. 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 Escova dental. Escova dental. Harmonia. 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 Fogo. 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 Um. Em linha rita. Em linha rita. Em linha rita. Em linha rita. Cortina Cortina Filha Filha Símbolo Símbolo Volaibol Volaibol Diamante Diamante Escova Dental Escova Dental Harmonia Harmonia Fogo 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 Um 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 Em linha Rita Em linha Rita Vivo 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 Cricatura 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 Ginásio 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 Ativo 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 Centímetro 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 Violento 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 Universidade 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 Superar 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 Touro 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 Cotovelo 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 Vivo Vivo Cricatura Cricatura Ginásio Ginásio Ativo Ativo Centímetro Centímetro Violento 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 Universidade Violento Universidade Superar Superar Touro Touro Cotevelo Cotevelo Andorinha 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 Bombear 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 Oceano 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 Arrégua 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 Pepeal 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 Motorista Perdoas 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 Dia 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 Abakashi 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 Vela 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 Andorinha Andorinha Bombear 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 Oceano Oceano Arrégua 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 People Pepeal 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 Motorista 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 Perdoas Perdoas Dia Dia Abacaxi Abacaxi Vela Vela Barato 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 Impor 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 Geladeira 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 Justa 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 Nutrição 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 Chatiap 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 Bruxa 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 Semente Cement 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 Tapete 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 Cão Cão Barato Barato Impor Impor Geladeira Geladeira Justa Justa Nutrição Nutrição Chateado Chateado Bruxa Bruxa Semente Semente Tapete Tapete Cão Cão Prevalecer 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 Lançar 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 Capaz 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 Luva 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 Gravata 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 Relâmpago 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 Confiança 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 Sobrancalha 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 Reunir 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 Curva 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 Prevolescer Prevolescer Lançar Lançar Capaz Capaz Luva Luva Gravata 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 Relâmpago Relâmpago Confiança Confiança Sobrancalha 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 Reunir Reunir Curva 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 Conhecimento 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 Sábado Adulto Cheio 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 Limpar 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 Prada 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 Orar 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 Recioso 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 Autor Globo 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 Conhecimento Conhecimento Sabe Sábado Adulto Adulto Cheio Cheio Limpar Limpar Parada 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 Orar Orar Recioso Recioso Autor Autor Globo Globo Cavalaria 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 Dois 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 Pés 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 Solteiro 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 Cebola 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 Contrasts CONTRASTE SURPRESA ROSA CARRO 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 GANÂNCIA GANÂNCIA CAVALERIA CAVALERIA DOIS DOIS PÉS PÉS SOLTEIRO SOLTEIRO CEBOLA CEBOLA CONTRASTE CONTRASTE SURPRESA SURPRESA ROSA 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 CARRO CARRO GANÂNCIA 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 AZU 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 TRANCAR 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 ESTANTE 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 MARÇO 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 SUJEITO 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 EM GERAL EM GERAL em geral em geral olho 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 cedo 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 implorar 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 azul 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 trancar trancar setembro 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 estante 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 março 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 sujeito 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 em geral em geral em geral olho 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 cedo cedo implorar implorar esquema 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 personagem o personagem cedo que personagem Cenário 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 Crescimento 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 Negligenciar 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 D. 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 Puxar 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 Reserva 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 Célula 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 Esquema 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 Personagem Personagem Perigo Perigo Cenário Cenário Crescimento Crescimento Negligenciar Negligenciar D. Dom Puxar Puxar Reserva Reserva Célula Célula Rua A Rua A Rua A Rua Civilização 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 Tendência 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 Nação 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 Repolho 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 Fácil 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 Despertar 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 Ingram 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 Respeito 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal A Rua A Rua Civilização 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 Tendência 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 Nação Nação Repolho 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 Fácil 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 Despertar Despertar Bl ط вн tram Ingram Embr owned Ingram Ingram Ungram Espeito Urk Ungram En Sul Cartão postal Horror 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 Orgulhoso 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 Fruta 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 Terra 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 Especial 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 Problema 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 Sangue 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 Osso 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 Atriz 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 Errave 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 Horror 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 Orgulhoso 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 Fruta 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 Terra 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 Especial 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 Osso Atriz Atriz Errado Errado Interruptor 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 Dedo 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 Espiral 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 Exercício 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 Maio 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 Ganso 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 Definição 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 Sobrinho 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 Sanduíche 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 Elegância 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 Interruptor Interruptor Dedo 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 Espiral 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 Exercício Exercício Maio 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 Ganso 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 Definição Definição Sobrinho Sobrinho Sanduíche 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 Elegância Elegância Gatinho 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 Quarta-feira 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 Consciência 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 Escrever 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 Falcão 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 SOMBRIO DÉCADA 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 MUITO 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 PERMITIR 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 GATINHO GATINHO QUARTA-FEIRA QUARTA-FEIRA CONSCIÊNCIA CONSCIÊNCIA ESCREVER ESCREVER FALCÃO 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 ESPAÇO ESPAÇO SOMBRIO SOMBRIO DÉCADA 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 QUASE 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 PERMITIR 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 LIBRE LIBRA 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 UMIDAD 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 Umidade Entrada 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Nove 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 Leite 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 Fadiga 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 Quase 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 Perder-se Perder-se Porta 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 Libra Libra Umidade 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 Entrada 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 Livro didático Livro didático Livro didático Leite 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 Info Isxedir 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 Mar Frequentemente 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 Rocha 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 Desastre 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 Passatempo 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 Congelar 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 Bárbaro 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 Vestido 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 Avô Avô Insistido Insistido Pumar 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 Frequentemente 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 Rocha 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 Desastre 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 Passatempo 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 Congelar Congelar Bárbaro Bárbaro Vestido 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 Salto 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 Transbordar 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 Transportar 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 CRISE 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 GERME 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 DEVOLTA 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 ALFAS 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 PICANTE 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 REPETIR 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 TESMIL 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 TRANSPORTAR TRANSPORTAR CRISE CRISE GERME GERME DE VOLTA DE VOLTA ALFACE ALFACE PICANTE PICANTE REPETIR REPETIR DEZ MIL DEZ MIL PAÍS 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 SEIRO CHEIRO 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 FORNO 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 LÁGUE 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 Quente 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 Destruir 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 Sobre 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 Eterno 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 Quantidade 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 Prejuízo 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 País País Cheiro Cheiro Forno 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 Lagoa Lagoa Quente 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 Destruir 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 Sobre 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 Eterno 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 Quantidade 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 Prejuízo Prejuízo Suspiro 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 Pared 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 Moeba 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 Veículo 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 Exibição 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 Mente 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 Friado Linha 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 Ao longo Multidão 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 Suspiro 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 Veículo Exibição Exibição Mente Mente Friado Friado Linha Linha Ao longo Ao longo Multidão Multidão Doces 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 Lirio 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 Crítica 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 Estrela 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 Camisola 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 Curar 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 Ligas 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 Gigante 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 Auditório 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 Espiar 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 Doces Doces Lírio Lírio Crítica Crítica Estrela Estrela Camisola 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 Curar Curar Ligas 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 Gigante 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 Auditório 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 Espiar 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 Abril 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 Muito Pequeno 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 Pensar 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 Beira 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 Pescoço 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 Evitar 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 Detalhe 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 Parece Pérez 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 Feio 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 Palha 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 Abril 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 Muito pequeno Muito pequeno Pensar Pensar Beira 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 Pescoço 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 Evitar Evitar Detalhe 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 Parece Parece Feio Feio Palha Palha Oficial 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 Conquista Pugaço 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 Sofá 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 Sabedoria 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 Conta 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 Murciaria 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 Chuteiras 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 Oficial Oficial Liberdade Liberdade Dirigir Dirigir Conquista Conquista Pugaço Pugaço Sofá 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 Sabedoria 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 Conta 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 Murciaria 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 Chuteiras 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 Estronauta 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 Faca 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 Pirâmide 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 Rabo 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 Manhã 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Significar 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 Fome 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 Erg 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 R Quarto 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 Astronauta Astronauta Faca 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 Pirâmide 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 Rabo 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 Fese Significar Significar Fome Erro Erro Quarto Escritório 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 Resistente 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 Recomendar 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 Casamento 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 Cinzento 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 Mil 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 Loja Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Ler 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 Exemplo 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 Resumo 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 Escritório Escritório Resistente Recomendar Recomendar Casamento Casamento Cinzento Mil Mil Loja de Departamento Loja de Departamento Ler Ler Exemplo 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 Resumo 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 Três Vantagem 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 Mecanismo Chapéu 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 Selecionar 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 Único 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 Ponto 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 Justiça 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 Plástico 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 Três Três Vantagem Vantagem Mecanismo Mecanismo Chapéu 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 Selecionar 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 Único Único Ponto 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 Construção 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 Justiça 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 Plástico Plástico Alegre 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 Descasca 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 Adiante 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 Primavera 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 Gentil 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 Trabalhador 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 Submarino 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 Elv 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 Abvençoe 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 Campo 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 Alegre Alegre Descasca 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 Adiante 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 Primavera 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 Gentil 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 Trabalhador 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 Submarino 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 Alvo Alvo Abvençoe 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 Câmpulos Câmpulos Gênero 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 Suéter 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 Preto 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 Gênero 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 Gavita 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 Betecta 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 Empurrar Brilho 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 Perna 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 Copo 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Gênero 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 Gavita 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 Detectares 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 Empurrares Empurrares Brilho 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 Olhar fixamente Herói 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 D.V. Lula D.V. Lula D.V. Lula D.V. Lula Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Vênus 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 Surpreso 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 Conhecer 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 Neatrum 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 Artista 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 Acreditam 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 Grosseiro 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 Herói 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 N.V. Lula N.V. Lula Período de Férias Período de Férias Vênus A Cidade Vênus A Cidade Surpreso Surpreso Conhecer Conhecer Neatrum Naудь Neatrum Neutro. Artista. Artista. Acreditam. Acreditam. Grosseiro. Grosseiro. Saúde. 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 Concentravo. 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 Sonolento. 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 Generosidade. 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 Cérebro. 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 Comando. 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 Conveniência. 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 Conveniência Águia 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 Fundição 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 Atrás 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 Saúde Concentrado Concentrado Sonolento Sonolento Generosidade Generosidade Cerebro Cerebro Comando Comando Conveniência Conveniência Águia Águia Fundição Fundição Atrás Atrás Paredal Paredal Pé 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 Lenço 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 Instinto 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 ritmo 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 pesado 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 curiosidade 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 onça 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 ervilha 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 Cossão 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 Perdal Pé Lenço Lenço Instinto Instinto Ritmo Ritmo Pesado Pesado Curiosidade Curiosidade Onça Onça Ervilha Ervilha Coção Coção Incluir 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 Ócultar Ocultar ocultar , tulipa 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 Público 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 Peito 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 Origem 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 Demitir-se 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 Velozes 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 Esticam 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 Desenho Animavo Desenho Animavo Desenho animado Desenho animado Incluir Incluir Ocultar Ocultar Tulipa Tulipa Público Público Peito Peito Origem Origem Demitir-se Demitir-se Velozes Velozes Esticam Esticam Desenho animado Desenho animado Simbolizar 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 Vício 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 Ciência 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 Escopo 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 Emoção Emução Emoção 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 Enrelo 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 Golpe 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 Impressão 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 Coro 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 Simbolizar 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 Vício Vício Ciência Ciência Escopo Escopo Emoção Emoção Céu 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 Enrelo Enrelo Golpe 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 Impressão Impressão Coro 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 Tradicional 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 recuperar 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 era 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 outono 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 calendário 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 patriotismo 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 Desprezo Sábio 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 Rapidez 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 Corpo 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 Recuperar Era Outono Outono Calendário Calendário Patriotismo Patriotismo Desprezo 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 Sábio 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 Rapidez Rapidez Corpo 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 Terça, terça, molhado, 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 molhado. Tauzinhos, 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 Tio Pardo, Tio Pardo, Tio Pardo. Tio Pardo, Tio Pardo, Tio Pardo, Tio Pardo. Propor Propor Projeto 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 Ruga 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 Perto 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 Fantasia 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 Diabo Diabo Terça Terça Molhado Molhado Tozinhos Tozinhos Diopardo Diopardo Propor Projeto Projeto Rugar Rugar Perto Perto Fantasia Fantasia Sem 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 Desapontado 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 Comparecer Músico 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 Minuto 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 Coração 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 Igreja 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 Dimitri 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 Cedo 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 Sem Bem Desapontado 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 Futuro Futuro Comparecer 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 Músico 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 Minuto 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 Coração 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 Igreja DJ Igreja Princess illas N aşk real El Sede Adormecido 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 Eutricidade 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 Rompas 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Cerveja 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 Sagrado 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 Contagem 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 Trimestre 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 Pulgás Difícil 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 Adormecido Adormecido Eutricidade Eutricidade Rompas Rompas Ao controle Ao controle Cerveja Cerveja Sagrado Contagem Contagem Trimestre Trimestre Polgar Polgar Difícil Difícil Rude Ruz 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 Entrega 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 Jovem 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 Agonia 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 Inferno 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 Grande 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 Pessoa 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 Borboleta Abril 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 Ruz Ruz Balaia Balaia Entrega Entrega Jovem 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 Agonia 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 Inferno Inferno Grande 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 Pessoa 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 Borboleta Borboleta Abril Abril Rosa 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 Cintos 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 Simples Porcento 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 Pequeno 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 Sal 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 Resultado 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 Transporte 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 Torção 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 Balão 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 Darf 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 Rosa Rosa Simples 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 Porcento Porcento Pequeno Sal 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 Resultado Resultado Transporte 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 Torção Torção Balão Balão Darf 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 Meçã 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 Carteiro 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 Quimulto Função Estudioso Ciúmes 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 Mi 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 Timor 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 Tio Proprio 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 Maçã Maçã Carteiro Carteiro Estúpido Estúpido Tluto Tluto Função Função Estudioso Estudioso Ciúmes Ciúmes Mi Mi Timor Timor Próprio Próprio Largura 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 Caridade 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 Maçã Maçante 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 Mistério 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 Grosso Grosso Dragão 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 Hora 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 Ninho 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 Economia 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 Largura Largura Caridade 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 Maçante 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 Mistério 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 Mês 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 Grosso 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 Dragão 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 Hora 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 Ninho 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 Economia 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 Ocidental 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 Bem-estar 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 Fazenda 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 Barmulho 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 Bateria 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 Novo 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 Novo, novo, forte, 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 forte. Introduzir, introduzir. Introduzir, introduzir. Pulvisão, 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 pulvisão. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Fazenda. Barulho. Barulho. Bateria. Bateria. Novo. Novo. Forte. Forte. Introduzir. 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 Ponte. 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 Mamei. 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 Cintura. 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 responsabilidade casamento 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 febre 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 da pele higiânico da pele higiânico da pele higiânico da pele higiânico aperto 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 coisa 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 ponto ponte mamãe mamãe cintura cintura chuveiro chuveiro responsabilidade responsabilidade casamento casamento febre febre da pele higiânico da pele higiânico da pele higiânico aperto aperto coisa 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 girafa 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 borde 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 cintura com parquilhas comparquilhas comparquilhas olhas Olhar 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 Fígado 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 Renascimento 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 Transmitir 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 ARMA 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 ALTA ARMA 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 REFECÇÃO 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 Girafa Girafa Borda Borda Compartilhar Compartilhar Olhar Fígado Fígado Renascimento Renascimento Transmitir Transmitir Arma Arma Alta Alta Refeição Refeição Sentir 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 Armário 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 Temporada 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 Arquiteto 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 Proveja 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 Futebol 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 Classificação 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 Procurar 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 Procurar. Opinião. 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 Estilo. 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 Sentir. Sentir. Armário. Armário. Temporada. Temporada. Arquiteto. Arquiteto. Proveja. Proveja. Futebol. Futebol. Classificação. Classificação. Procurar. Procurar. Opinião. Opinião. Estilo. Estilo. Livraria. 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 Cantores 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 Desajun 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 Focum 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 Etor 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 Nariz 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 Lariz Laranja 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 Tio 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 Fantasma 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 Livraria Livraria Cantote Cantote Desejo Desejo Fócon Fócon Ator Ator Nariz Nariz Marinha Marinha Laranja Laranja Tio 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 Fantasma Fantasma Remédio 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 Violinista 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 Músculo 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 Jukita 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 Juquita Pai 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 Afeição 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 Salve 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 Pipa 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 Vidro 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Remédio Remédio Violinista Violinista Músculo Músculo Juqueta Juqueta Pai 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 Afeição Afeição Salve Salve Pipa 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 Vidro 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Escalar 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 Inicial 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 Troca 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 Foca 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 Apagador 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 Elogio 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 Supermercado 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 Saltar 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 Abelir 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Escalar Escalar Inicial Inicial Troca Troca Foca Foca Apagador 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 Elogio Elogio Supermercado Supermercado Saltar 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 Abelir Abelir Lugar Colocar Lugar Colocar Tempo 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 Juiz 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 Lento 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 Circa 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 Explorador 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 Redação 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 Ridação Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Ganho 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 Exposição 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 Noite 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 Tempo Tempo Juiz Juiz Lento Lento Cerca Cerca Explorador Explorador Redação Redação Cussar Arranhão Cussar Arranhão Ganho Ganho Exposição 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 Noite Noite Calção 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 Beleza 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 Nevado 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 Final Final De Semana A final de semana Laboratório 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 Cobertor 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 Pausa 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 Uva 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 Treinador 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 Bastão 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 Calção Calção Beleza Beleza Nevado Nevado A final de semana A final de semana Laboratório Laboratório Cobertor Cobertor Pausa Uva 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 Treinador Treinador Bastão Bastão Castelo 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 Preparar 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 Caverna 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 Sólido 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 Múbília 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 Cavalo 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 Comédia 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 Chá 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 Tartaruga 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 Médicum 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 Castelo 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 Preparar Preparar Caverna Caverna Sólido 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 Múbília 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 Comédia 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 Mar 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 Cosa 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 Colar corda Colar corda Colar corda Colar corda One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Formiga 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 Escorregar 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 Sekul 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 Frio 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 Mar 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 Ented Ented Eele Enos settings Frio Zorada Eele Bambu No Bambu Boneco de neve Formiga Formiga Escorregar Escorregar Importante Importante Século Século Garçonete Garçonete Frio Frio Controversia 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 Veja 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 Bravura 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 Privilégio 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 Máquina 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 Peru 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 Son 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 Gravira Desistir 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 Fortuna Controvérsia Veja Bravura Privilegio Privilegio Máquina Peru Peru Som Som Desistir Completo Completo Fortuna Asno 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 Tópico Relance 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 Regra 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 Necessário 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 Batata 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 Leva 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 Fechicha 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 Fuchecha Fuchecha Sultrar 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 Unificar 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 Asno Asno Tópico Tópico Relance Relance Regra Regra Necessário Necessário Batata Batata Leva Leva Fuchecha Fuchecha Seu Leva Seu Her Seu Deu Dif Peach El Café L Voor Surah Caенко Campeão 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 Tensão 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 Camelo 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 Gênio 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 Criatura 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 Genela 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 Pol 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 Gis 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 Biogum 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 Prazer 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 Campeão 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 Tensão Tensão Campeão 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 Genela. Polo. Polo. Giz. Giz. Biogum. Biogum. Registro. 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 Romancista. 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 Romancista Convite 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 Botão 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 Seco 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 Tia 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 Estrangeiro-me 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 Manteiga 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 Hipocrisia 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 Colina 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 Registro Registro Romancista Romancista Convite Convite Botão Botão Seco Seco Tia Tia Estrangeiro 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 Manteiga 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 Hipocrisia Hipocrisia Colina 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 Aluguel 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 escola Popped Bolsa Corvo Alimentação 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 Cisne 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 Leve 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 Unânime 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 Piscina Aluguel 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 Escola 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 Pópto 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 Bolsa 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 Corvo 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 Alimentação Alimentação Cisne 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 Leve Leve Unânime Unânime Piscina Piscina Perseverança 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 Reino 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 Melancia 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 Círculo 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 Poluição 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 Poluir 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 Desafio 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 Suspeito 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 Dente 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 Macaco 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 Perseverança Perseverança Reino Reino Melancia Melancia Círculo Círculo Poluição Poluição Poluir Poluir Desafio 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 Suspeito Suspeito Dente Dente Macaco 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 Pele 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 Tormentoso 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 Worden-up 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 The Praia The Praia The Praia The Praia The Praia Ponto 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 Ventoso 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 Reparar 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 Estacionamento 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 Nativo 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 Pele Pele Tormentoso 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Guardenapo Guardenapo De Praia De Praia De Praia Ponto 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 Ventoso 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 Reparar Reparar Estacionamento Estacionamento Nativo 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 Carteira 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 Quinto 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 Honestidade 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 Routina 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 Smafro 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 Frango 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 No grito No grito No grito No grito As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Ponta P Ponta P Ponta P PONTAPÉ BUMBEIRO 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 CARTEIRA CARTEIRA QUINTO QUINTO ONESTIDADE ONESTIDADE ROTINA ROTINA SEMÁFRO SEMÁFRO FRANGO FRANGO NOGRITO NOGRITO AS VEZES AS VEZES PONTAPÉ PONTAPÉ BUMBEIRO BUMBEIRO JOELHO 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 ESPERO 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 Comprimento Prever 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 Chilofone 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 Loucura 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 Golf 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 Experiência 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 sair JOELHO ESPERO COMPRIMENTO PREVER CHILOFONE LUCURA GOLF GOLF EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA SAIR SAIR CADEIRO CADEIRO DESPERDÍCIO 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 ETOILE 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 é voo é voo é voo é o professor é o professor é o professor é o cachecol é o cachecol cachecol caminhar 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 galo 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 destino 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 conflito 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 desperdício desperdício agarrar 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 atual avô avô professor 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 cachecol cachecol caminhar caminhar galo 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 destino 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 conflito 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 vinho 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 deficiência 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 Gistecera 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 Passado 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 Sujo 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 Lacuna 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 Camisa 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 Abóbora 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 Permissão 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 Lavo 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 Vinho Vinho Deficiência Deficiência Giste cera Giste cera Passado Passado Sujo Sujo Lacuna Lacuna Camisa Camisa Abóbora Abóbora Permissão Permissão Lavo Lavo Memória 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 Honesto 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 Morrer de fome 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 Habito 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 Hábito Montanha 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 Pó Po 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 Amirent 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 Almirante Ficção 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 Pessageiro 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 Importam 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 Memória Memória Honesto Honesto Morrer de fome Morrer de fome Hábito Hábito Montanha Montanha Pó Pó Almirante Almirante Ficção 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 Pessageiro Pessageiro Importam Importam Cessar 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 Dorido Nadar 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 Tubarão 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 Processo 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 Saturno 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 Pintura 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido É normal É normal. É normal. É normal. Sobreviver. 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 Cessar. Cessar. Dorido. Dorido. Nadar. Nadar. Tubarão. 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 Processo. Processo. Saturno. Saturno. Pintura. Pintura. Bem-sucedido. Bem-sucedido. É normal. É normal. Sobreviver. 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 Porto. 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 Microscópio. Microscópio Lareira 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 Café 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 Visunhança 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 Fera 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 Helicóptero 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 Monopólio 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 Perfeito 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 Presente 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 Porto Microscópio Microscópio Lareira Lareira Café Café Vizinhança Vizinhança Fera Fera Helicóptero Helicóptero Monopólio 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 Perfeito Perfeito Presente Presente Investe Subestição Substição Substituição 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 Cura Cura Meia-noite 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 Seguro 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 Complexo 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 Seguro 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 Tomate Tomate Estrada 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 Congelando 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 Coragem 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 Substição Substição Cura Cura Meia-noite Meia-noite Seguro Seguro Complexo Complexo Silbores Tomate Tomate Estrada Estrada Congelando Congelando Coragem Coragem Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Propósito 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 Inferior 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Permanecer 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 Eceita 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 Teatro 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 Fortaleza 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 Mito 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 Olhe para Olhe para Propósito Propósito Inferior Inferior Rápido Rápido Cidade Natal Cidade Natal Permanecer Permanecer Aceita 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 Teatro Teatro Fortaleza Fortaleza Mito 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 Afroguete 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Prosperidade 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 Carimbo 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 Barrera 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 Discutir 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 Riu 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 Tênis de mesa 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 Satisfeito 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 Fábula 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 Afregue 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Prosperidade 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 Carimbo 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 Barrera 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 Discutir 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 Riu Riu Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Satisfeito 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 Fábula 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 Toalha Tênis de mesa Toalha 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 Olongum Olongum longo longo poema 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 empresa 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 urano 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 órgão 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 questionário 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça Serviço 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 Farmacia 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 Toada Toada Longo Longo Poema Poema Empresa Empresa Urano Urano Órgão Órgão Questionário 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 Fumaça 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 Serviço Serviço Farmacia 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 Profundidade 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 Segredo 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 Gato 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 Propriedade 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 Aroma 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 Nubuloso 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Unicórnio 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 Algria 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 Já 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 Profundidade 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 Segredo 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 Gato 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 Propriedade 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 Lo-, Pulledade Bvo-pelo Aroma 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 Nubuloso Nubuloso Aroma Nubuloso Nubuloso Nave espacial Nave espacial Unicórnio Unicórnio Alegria Alegria Jato Jato Precioso 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 Masculino 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 Cozinha 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 Primeiro 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 P. Segundo P. Segundo P. Segundo P. Segundo Resistência 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 Clima 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 Chaminé 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 Sala de Jantar 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 Queijo Precioso Precioso Masculino Masculino Cozinha Cozinha Primeiro Primeiro Psegu Psegu Resistência Resistência Clima Clima Chaminé Chaminé Sala de jantar Sala de jantar Queijo Queijo Facilmente 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 Compositor 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 Limitar 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 Bolo 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 Leão 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 Persuadir 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 Cuidado 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 Nuivado 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 Comente 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 Boneca 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 Facilmente Facilmente Compositor Compositor Limitar Limitar Bolo 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 Leão 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 Persuadir 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 Cuidado 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 Noivado Noivado Comente 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 Boneca 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 Motivo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Folha 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 Inteligência 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 Tecnologia 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 Refrigerante 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 Só 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 Amizade 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 Fluxo 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 Dinheiro 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 Motivo 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 Em breve Em breve Folha 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 Inteligência 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 Tecnologia Tecnologia Lat recyclimento Refrigerante 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 Fluxo Dinheiro Dinheiro Romance 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 Inteleto 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 Simpatia 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 Espada 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 Calça 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 Rejeitar 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 De vós voz voz quieto 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 susto 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 bia 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 romance romance enteleto enteleto simpatia simpatia espada espada calça calça rejeitar rejeitar voz voz quieto quieto susto susto pia 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 estação 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 verde 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 clica c com Criança. Criança. Homenagem. 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 Conduzir. 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 Desveneça. 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 Nuvem. 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 Banheira. 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 Outubro 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 Boca 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 Estação Estação Verde Verde Criança Criança Homenagem Homenagem Conduzir Conduzir Desveneça Desveneça Nuvem Nuvem Banheira Banheira Outubro Outubro Boca Boca Derramar 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 Todo Todo Nublado 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 reverência 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 saia 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 contudo 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 presunção 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 adoração 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 monotonia 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 excelente 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 derramar 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 todo todo nublado nublado reverência 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 saia saia contudo 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 presunção 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 adoração 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 monotonia monotonia excelente 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 sinto 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 Preocupado 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 Restringir 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 Pressa 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 Lançamento Lanciamento 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 Sorvete 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 Sensato 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 Colfinho 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 Quadrado 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 Amarelo 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 Cinto Cinto Preocupado Preocupado Restringir RESTRINGIR PRESSA PRESSA LANCEMENTO LANCEMENTO SURVIT SURVIT SENSATO SENSATO GOLFINHO GOLFINHO QUADRADO QUADRADO AMARELO AMARELO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO FACTO 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 VAL 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 BANHAR BANHEIRO 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 RESIDIR 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 CANSADO 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 CALAMIDADE PROMESSA 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 IRMÃ VERMELHO 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 CONTROLO REMOTO Controlo remoto FACTO FACTO VAL VAL BANHEIR BANHEIR RESIDIR RESIDIR CANSADO CANSADO CALAMIDADE CALAMIDADE PROMESSA PROMESSA IRMÃ 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 VERMELHO VERMELHO EXISTÊNCIA 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 MÃE 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 CORPO DE BOMBEIRO 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 CONFORTO 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 SUL 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 MERCÚRIO 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 AVIÃO 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 Cerco 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 Desgraça 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 Metade 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 Existência Existência Mãe Mãe Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Conforto Sul 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 Mercúrio 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 Avião Avião Cerco 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 Desgraça 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 Metade Metade Gabinete 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 Reposa 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 Júpiter 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 Pão 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 Glória 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 Isca 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 Gosto 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 Cantina 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 Prata 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 Imaginação 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 Babinetes Babinetes Reposa 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 Júpiter 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 Pão 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 Glória 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 Isca 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 Gosto 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 Cantina 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 Prata 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 Imaginação 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 Mercado 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 Carpintairo 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 Inveja 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 Discerniamento 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 Torcer 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Sopa 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 Decorar 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 Padronizar 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 RINOSCERONDE Um mercado Um mercado Carpinteiro Carpinteiro Inveja Inveja Discernimento Discernimento Torcer Torcer Cadeira de rodas Cadeira de rodas Sopa Decorar Decorar Padronizar Padronizar RINOSCERONDE RINOSCERONDE FURIA 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 CEREJA 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 PODER 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 OUVU OUVU INVENTAR 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 Livro Livro Colher 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 Enigma 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 Possível 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 Onda 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 Fúria Fúria Cereja 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 Poder Poder Ovo 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 Inventar 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 Livro 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 Coelho 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 Onda Documentário 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 Garganta 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 Casar 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 Acertar 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 Triunfo 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 Malau 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 Acense 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 Alcance Alcance Antigo 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 Alcance Alcance remembrance Alcance Alcance Texto Documentário Documentário Garganta Garganta Casar Casar Acertar Acertar Triunfo Triunfo Melão Melão Ocance Ocance Antigo Antigo Choque Choque Texta Texture Eufante 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 Mapa 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 Bode 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 Casa 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 Instituto Individu 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 Emergir Luta 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 Aplaudir 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 Sair 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 Terrible 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 Elefant 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 Mapa 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 Bode Bode Casa 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 Individual 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 Emergir 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 Luta 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 Aplaudir 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 Sair Sair Terrível Terrível Coelho 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 Pents 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 Crosta 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 Dancerino 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 Furioso 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 Branco 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 Turfone 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 Verão 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 Vitória 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 Parulhento Coelho Pente Pente Crosta Crosta Dancerino Dancerino Furioso Furioso Branco Branco Tulfone Tulfone Verão Verão Vitória 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 Parulhento Parulhento Pinhasco 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 Centro 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 Mudança 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 Milagre 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 Tráfego 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 Travesseiro 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 Adicionar 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 Limão 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 Pera 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 Centro Centro Retorna Retorna Mudança Mudança Milagre 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 Tráfego Tráfego Travesseiro Travesseiro Adicionar 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 Evolução Teoria 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Ainda 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 Resolver 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 Primo 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 ''Percisar'' ''Precisar'' Precisar ''Precisar'' Precisar Precisar Carne Convenção 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 Segundo 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 Evolução Evolução Teoria Teoria Acifrão Acifrão Ainda Ainda Resolver Resolver Primo Primo Precisar Precisar Carne Carne Convenção Convenção Segundo Segundo Trem 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 Tesouras 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 Deslizar 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 Antepassado 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 Guarda-chuva 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 Fita 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 Portão 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 Modo 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 Família 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 Minguei 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 Trem Trem Tesouras 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 Deslizar Deslizar Antepassado 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Fita Fita Portão 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 Modo 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 Família Família Ninguém Ninguém Criativo 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 MASTIGAS 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 Hostilidade 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 Prática 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 Fresco 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 Raida 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 Soldado 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 Realizar 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 Domingo 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 Tarde 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 Criativo 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 MASTIGAS MASTIGAS Hostilidade Hostilidade Prática 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 Soldado Realizar Realizar Domingo Domingo Tarde Tarde Favor 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 Danificar 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 Descarte 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 Caracol 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 Biblioteca Novembro 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 Tapis Vents Lápis Lapis 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 Tosse Membro 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 Suave 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 Favor Favor Danificar Danificar Descarte 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 Caracol Caracol Biblioteca Biblioteca Novembro Novembro Lápis Lápis Tosse Tosse Membro 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 Suave Suave Política 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 Anacronismo 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 Ajuda Barco 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Trabalho 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Afetar-se 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 Irmão 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 Diário 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 Política Política Anacronismo Anacronismo Ajuda Ajuda Barco Barco Ónibus Escolar Ónibus Escolar Trabalho Trabalho A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Afetar-se 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 Irmão Irmão Diário 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 Verbeiro 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 Janeiro 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 Educação 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 Habilidade 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 Governo 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 Milha 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 Apartamento 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 Historiador 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 Colhaita 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 Função 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 Verbeiro Verbeiro Janeiro 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 Educação Educação Habilidade 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 Governo 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 Milha 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 Apartamento Apartamento Observ obrigado Superierra Jeturiador Mez Logo Estudos Função Sobrevivência Sozinho Sozinho Horizonte 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 Espírito 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 Vésibol 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 Independência 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 Motocicleta 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 Acordado 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 Morto 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 Herditariedade 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 Sobrevivência Sozinho 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 Horizonte 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 Espírito Espírito Vésibol 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 Independência 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 Motocicleta 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 Acordado Acordado Morto Morto Herditariedade Herditariedade Literatura 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 Partida 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 Anual 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 Estud 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 Tímido Relíquia 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 Minhoca Minhoca Cabeça 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 Vocação 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 Lixo 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 Literatura Literatura Partida Partida Anual Anual Astuto Tímido Reliquiã Reliquiã Minhoca Minhoca Cabeça Cabeça Vocação Vocação Lixo Lixo Solitário 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 Ambulância 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 Impulso 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 Bahia 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 Policial 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 Ensolarado 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 Advogado 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 Cibonete 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 Ping 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 Velho 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 Solitário Solitário Ambulância Ambulância Impulso Impulso Bahia Bahia Policial Policial Ensolarado Ensolarado Advogado Advogado Cibonete Cibonete Ping Ping Velho 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 Rato 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 Prosa 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 Salada 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 Turunuzela 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 Bravo Camada 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 Concha 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Passar 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 Rato Rato Prosa Prosa Salada Salada Tornozelo Tornozelo Bravo Bravo Camada 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 Passar Chaleira 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 Feliz 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 Vazo 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 Lenda 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 Foto 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 Candidato 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 Despesa 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 Desenhar cortina Desenhar 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 Puraun Porão 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 Joia 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 Chaleira Chaleira Feliz Feliz Vazo Vazo Lenda Lenda Foto Foto Candidato Candidato Despesa Despesa Desenhar Desenhar Porão Porão Joia Joia Estadio 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 Ombro 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 Ângulo 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 Aranha 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 Falar 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 Idiota 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 Dour 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 Misturar 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 Pesadelo 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 Estádio Estádio Ombro 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 Atitude Atitude Ângulo Ângulo Aranha 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 Falar 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 Idiota 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 Dour 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 Misturar 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 Pesadelo Pesadelo Frustração 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 Sonho Sonho União 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 Quadra 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 Içai tu Içai tu Içai tu Efeito Navio 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 Julho 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 Difícil 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 Relógio 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 Psicologia 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 Frustração Frustração Sonho Sonho União União Quadra Quadra Efeito Efeito Navio Navio Julho Julho Difícil Difícil Relógio Relógio Psicologia Psicologia Afiado 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 Amburgir 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 Emburgir Armurgir Largo 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 Deleitado 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 Animal 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 Seis 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 Obstáculo 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 Bussola 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 Provista 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 Dezembro 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 Afiado Afiado Hamburger 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 Largo Largo Deleitado Deleitado Animal 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 Seis Seis Obstáculo Obstáculo Bussol 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 Revista 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 Dezembro Dezembro Gastar 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 Frase 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cientista 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 Chatsu 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 Ansioso 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 Corrente 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 Pesar 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 Eltrónico 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 Cortesia 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 Gastar Gastar Frase Frase Sala de aula Sala de aula Cientista Chato Chato Ansioso Ansioso Corrente Corrente Pesar Pesar Eltrónico Eltrónico Cortesia Cortesia De várias De várias De várias De várias Sistema 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 Contato 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 Visão 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 Casaco 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 Natureza 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 Biografia 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 Poveria ataque 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 de várias de várias sistema palco palco contato contato visão visão casaco casaco natureza natureza biografia 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 pavaria 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 ataque entrar 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 mesa 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 infância 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 aguarde 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 País 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 Curso 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 Modéstia 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 Fraco 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 Económico 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 Desgosto 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 Entrar Entrar Mesa Mesa Infância Infância Aguarde Aguarde País 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 Curso Curso Modéstia Modéstia Fraco Fraco Económico Económico Desgosto Desgosto Bilhete 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 Lua 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 Perceber 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 Transmissão 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 Queimar Ferramenta 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 Grau 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 Continuar 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 Preconceito 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Bilhete Bilhete Lua Perceber Perceber Transmissão Transmissão Queimar Queimar Ferramenta Ferramenta Grau Grau Continuar Continuar Preconceito 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 Com certeza Com certeza Dificuldades 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 Profundo 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 Secretário Escolher 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 Universo 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 Aipo 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 Basketball 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 Famoso 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 Cifanhoto 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 Dificuldades. Profundo. Profundo. Secretário. Secretário. Escolher. Escolher. Universo. Universo. Aipo. Aipo. Basketball. Basketball. Famoso. 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 Quefanhoto. Quefanhoto. Presa. Presa. Lagarto. 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 Lindo. lindo 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 voar 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 pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes palanço balanço balanço Balanço. Pompa. 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 Advertir. 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 Útil. 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 Terceiro. 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 Ver. 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 Lagarto. Lagarto. Lindo. Lindo. Voar. Voar. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Balanço. Balanço. Pompa. Pompa. Advertir. Advertir. Útil. Útil. Terceiro. Terceiro. Ver. Ver. Ódium. 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 Louco. 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 Circunstância. Circunstância 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 5 5 5 5 Relaxar 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 Arquiriche 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com 10 10 10 10 10 10 10 Dentista A principal Ódio Ódio Louco Louco Circunstância Circunstância Cinco Relaxar Relaxar Arquiris Arquiris Lidar com Lidar com Dez Dez Dentista Dentista A principal A principal Estômago 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 Refúgia 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 Negrau 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 Interês 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 Quarta 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 Ovelha 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 Aeroporto Caneira 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 Dificuldade 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 Mosca 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 Estômago Estômago Refúgio Refúgio Degrau Degrau Interesse Interesse Guarda Guarda Ovelha Ovelha Aeroporto Aeroporto Cadeira Cadeira Dificuldade Dificuldade Mosca Mosca Noção 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 Lembrar 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 Machucar 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 Colocar 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 Receber 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 Alma Alma alma, alma, esfera, 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 método, 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 cubo, 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 explicação, 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 noção, noção, lembrar, lembrar, machucar, machucar, colocar, colocar, receber, receber, alma, alma, esfera, esfera, método, método, cubo, cubo, explicação, explicação, fábrica, 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 aumentados, aumentados, Aumentar Aumentar Cultura 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 Esvaziar 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 Cozinhar 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 sacrifício 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 chevoso 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 rico 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 chevonil 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 incomodar 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 fábrica fábrica aumentares 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 cultura cultura esvaziar 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 Chevoso Chevoso Rico Rico Juvenil Juvenil Incomodar Incomodar Puerco 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 Quer Quier 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 Murango 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 Contemporâneo 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 Tears Tears Ter 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 Tradição 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 João, joalheria, 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 joalheria. Cumeta, cometa, cometa. Cometa, virtude, 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 virtude. Felicitar, felicitar, felicitar. Porco, porco, quer, quer. Morango, morango. Contemporâneo, contemporâneo. Ter, ter. Tradição, tradição, joalheria, joalheria, cometa. Cometa, cometa. Virtude, virtude. Felicitar, felicitar. Religioso, 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 religioso. Jarda, jarna, jarna. Banho, banho, banho. Banho, banho, banho. Pinista, pinista. Pinista, pinista. Fevereiro. 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 Raço. 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 Urso. 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 Buraco. 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 Abraço. 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 Espécis. 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 Espécies Religioso Religioso Jarda Jarda Banho Banho Pinista Pinista Fevereiro Fevereiro Raso Raso Urso Urso Buraco Buraco Abraço Abraço Espécies 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 Abraço Amor Espécia Resos Espécies 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 Obrigado.